De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano, conosco também a companhia sempre agradável da Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268 em Marília. O nosso programa de hoje está falando sobre os 24 anos do Colégio Água Viva de Marília. Estou aqui com o Moisés Martins Júnior, que é diretor administrativo do colégio, e o pastor Robson Oliveira, que é diretor pedagógico. E eles estão falando conosco aqui sobre, desde o início a gente falou, falou um pouco aí da importância de um colégio que tem como base a fé cristã. E agora eu queria falar um pouco do material pedagógico, como é que está lá o nosso colégio Água Viva nesse ano de 2020, rumo aí aos próximos 24 anos, pastor? O Colégio Água Viva, Marcos, ele guarda duas coisas muito importantes para mim em uma instituição. Ele tem tradição e ele também tem inovação. Então o colégio tem toda essa tradição, que foi o que nós tematizamos aí no início da conversa. Tem uma história, tem princípios, tem referenciais, mas ele também está muito atento nessas novas vertentes educacionais. Hoje, escola, Marcos, é muito diferente da escola na qual nós passamos. Sim. Porque as crianças são diferentes também. Por conta hoje de toda a questão do avanço tecnológico e muitas questões, hoje nós estamos atentos a uma criança que é uma criança ativa e, na verdade, interativa. Não que não foi isso antes. Na verdade, sempre as teorias educacionais falam da importância da gente dar atenção a esse ser humano que não aprende parado. Mas a escola que nós passamos era uma escola que nos deixava parados. Não sei se não era na escola de vocês. Nós chegávamos, sentávamos... Ela tentava. Verdade, verdade. Ela tentava deixar a gente parado. Nós chegávamos, sentávamos e ouvíamos. É isso mesmo. Quanto mais calado e quanto mais quieto, melhor era o aluno. Essa era a ideia das escolas. Então, assim, o bom aluno qual era? Você viu que eu já não era um bom aluno, né? Você disse que eu tentava deixar parado, né? Não parava de me mover e falar. O que era, né? Bom aluno era igual a silencioso. Bom aluno era igual a inativo. Era o aluno que parava e ouvia. Olha, seu filho é um bom aluno. O que era bom aluno? Era isso. Na verdade, então, como eu disse, as teorias educacionais sempre falaram que o ser humano não aprende desse jeito. O ser humano, ele aprende na atividade. Quanto mais ativo nós estivermos, mais aprendizagem ele desenvolve. Então, hoje, tem aí uma grande expressão, muito em voga, que é a metodologia ativa. O Colégio Água Viva, ele parte desse princípio, né? Visto que o ser humano é um ser que aprende na atividade, eu tenho que possibilitar, então, desafios para que cada vez mais esse aluno seja protagonista. Então, o Colégio Água Viva, te dou um exemplo, Marcos. Desde a organização das nossas salas, elas não são nuca na nuca, por exemplo. A gente não trabalha mais dessa forma, né? A gente trabalha com a questão colaborativa. São mesas circulares, encaixáveis, que dão exatamente a ideia da colaboração. Então, aquela questão do chio, fica quieto, silêncio, que é o primado da nossa escola, é muito diferenciado no nosso colégio. Uma outra questão que favorece também essa aprendizagem por intermédio da interação é os meios tecnológicos. O Colégio Água Viva é o colégio que tem o equipamento de ponta, né? Nós temos uma parceria diretamente com o Sistema Uno Educacional, que nos dá um aporte, por exemplo, da Apple, né? Então, os nossos alunos têm acesso a iPads e a AirPort V, que dá para, então, ser projetado, né? Então, dá para acontecer assim, Marcos. Você, por exemplo, é o nosso professor, toquei eu e Moisés, e você fala assim, Robson, abre agora o seu iPad e projeta para a gente aquele site tal, né? E aí eu posso, então, rapidamente abrir um site e projetar. E aí o Moisés fala assim, não, olha, deixa eu te mostrar um outro site. Então, essa dinamicidade dessa geração que os nossos filhos vivem, tendo um equipamento como iPads e projetores de AirPort V em sala de aula, possibilita uma aula mais interativa. E ainda colocando isso em círculo, poxa, é uma aula... Não, é uma aula rica, é uma aula rica. O professor aprende, o aluno aprende, e esse encontro é que dá a aprendizagem, né? Nós entramos também, uma outra novidade, Marcos, com o Maker. O Colégio Água Viva foi o primeiro a colocar um espaço Maker em Marília, né? Nesse espaço Maker, a ideia é do aluno, então, criar, é realizar. O aluno, aqueles conceitos que ele vê de uma maneira teórica, em ciências, matemática, ele vai no Maker e realiza isso. Então, ele vê, de fato, um ângulo, ele vê, de fato, acontecer um eixo, qual que é a força desse eixo, se eu mudar o ângulo desse eixo, o que acontece? Então, no Maker, ele realiza obras para aqueles conceitos que ele aprendeu na matemática. Não, não, nós temos uma oficina. É, nós temos uma oficina Maker na sala de aula. Isso faz parte da grade curricular, então, o aluno, ele vê os conceitos nas aulas teóricas e vai realizar na aula Maker, né? Então, são alguns diferenciais que o nosso colégio tem aí, voltado para essa questão da inovação. Fantástico, hein? Aliás, eu diria até que, você falou que a aula fica... Dinâmica. Dinâmica, eu ia falar assim, extremamente atrativa, né? Porque se você não lidar com isso hoje, você não consegue atrair a atenção dessa garotada, dos jovens de hoje. Não, não. Eles são muito ricos, Marcos. Na verdade, nós sempre somos, né? Sempre fomos. O ser humano, ele é muito rico. É que nós tínhamos uma escola que não enxergava essa riqueza, né? A escola entendia o adolescente como aluno, né? A gente sabe que a questão da palavra aluno é sem luz, né? É aquele que ele vem receber algo do professor. E o Água Viva não vê assim. Tanto que lá nós chamamos de aluno, chamamos de estudantes. Que é a ideia de alguém ativo nesse processo. Então, o professor, ele dá voz e dá vez. E cada vez fica mais instigando esse adolescente, essa criança a participar desse processo de construção da aprendizagem. Que legal. Tá aí, portanto, gente conhecendo um pouco mais do Água Viva hoje. Diz lá, Moisés, você vai falar sobre o Integral, é isso? Esse ano, nós começamos o nosso Integral. E a escola tá maravilhosa, né? Se você não conhece o Colégio Água Viva, vai conhecer. É isso aí. A estrutura é fantástica. Não só no quesito de banheiros, no quesito de dormitório infantil, no quesito da salinha de espera, no local onde as crianças vão aproveitar. Aquela sala de interação. A sala de interação e assim por diante. Então, isso tem sido um motivo de muita alegria. Porque era um projeto já antigo e que estamos conseguindo viabilizar esse ano. E o Água Viva, ele viabilizou tudo. Ele não só fez uma reforma geral, como trouxe coisas novas, mudanças novas. Ele parece um colégio totalmente novo daquilo que ele era antes. Então, isso é muito importante, até para os pais, para eles poderem enxergar e ver a credibilidade e a força que o Colégio Goi-Viva tem nesse período integral. E uma novidade que nós temos, que é o integral day ou day use, que a gente fala, que o pai pode colocar um ou outro dia na semana o filho no integral. E necessariamente não precisa ser aluno do Colégio Goi-Viva. Por exemplo, quando você coloca uma criança no período integral, tem um período que é curricular e tem um outro período que a gente fala que é para cuidar da criança. É o lúdico, é o lúdico, vamos assim dizer. Então, pode ser que o aluno esteja estudando em uma escola, no período curricular, e no período extracurricular, está indo lá no Colégio Goi-Viva como day use. Para poder cuidar, para poder comer, para poder aproveitar o colégio e assim por diante. Então, isso tem sido uma ferramenta muito legal que o colégio tem disponibilizado para a nossa sociedade, até para as pessoas poderem deixar seus filhos quando vão trabalhar e assim por diante. E esse do integral é para que idade? De 2 a 10 anos de idade, é o integral. Como o Moisés colocou bem, nós temos o integral que são para os nossos próprios alunos, alunos que estudam conosco na parte da manhã, a parte curricular, e na parte da tarde, a parte recreativa, com trajetos de aprendizagem. Se você não é aluno do Interativa, do Água Viva, e de repente está ali matriculado em uma escola somente na parte da manhã, você pode ir para a parte da tarde e participar ali do Colégio Água Viva. Não só todos os dias, ou você pode optar alguns dias. E na parte da tarde é riquíssimo. Então, tem piscina, tem atividades de motricidade, tem atividades de exploração, tem atividades no próprio Maker, como nós colocamos. O Colégio Água Viva está investindo também agora no laboratório de mídia, que é a ideia do Maker na questão da mídia. É mais ou menos um estúdio como esse, onde as crianças aprendem a transformar conteúdos que elas veem em sala de aula nos conteúdos midiáticos, conteúdos digitais. Então, as crianças vão ter acesso a câmeras, a seus próprios celulares, a tripé, e aprender a fazer as edições. Então, o Colégio Água Viva disponibiliza isso também para o Integral. Então, esses espaços que o Colégio Água Viva tem, a criança do Integral pode utilizar também. Que legal! Olha aí! Vale a pena você ir conhecer. Vou fazer o convite mais uma vez, a gente está caminhando para o final do programa. Passa os contatos aí, endereço e também o telefone para mais informações, site, enfim. Vamos lá, Marcos. O Colégio Água Viva fica situado na rua Aurora Ramos, número 90, no bairro Paraty. O telefone é 3417-7255. Repita. Mas aí, o que todo mundo está entrando, que é na mídia social, né? Já vou falar, já vou repetir o telefone. Entra na fanpage do Colégio Água Viva, entra no nosso Instagram, entra no nosso Facebook. É isso aí. Todas as notícias, todas as fotos, todas as informações que vocês vão encontrar lá. Mas, repetindo mais uma vez, o telefone é 3417-7255. Esse é o telefone do nosso colégio. A gente tem que parar com isso, que vai me repetir o telefone. O que mais importa hoje são as redes sociais. Exatamente. A sua busca mesmo é pelo Colégio Água Viva na internet, né? Mas o que eu quero falar para você que está nos ouvindo aí nessa tarde ou nessa noite, dependendo do horário que vai estar passando para vocês, é o que eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente. O Colégio Água Viva é hoje, sem dúvida, o melhor colégio de Marília. Não é porque meus filhos estudam lá, não é porque nós estamos fazendo um trabalho bem feito lá, mas a mudança de vida que os nossos filhos têm sido alcançados no dia a dia, mostra não só o grau que está o nosso colégio. Então, se você não conhece, vá conhecer, vá lá fazer uma visita para nós, que nós vamos estar com o nosso coração aberto para estar ouvindo e atendendo cada um de vocês. Fantástico. Obrigado, Moisés. Pastor Robson, obrigado pela presença, sempre uma alegria. Valeu, obrigado, Marcos. É isso, vai encontrar no Colégio Água Viva um lugar acolhedor, com tradição e com inovação educacional. É isso, se você está desejando isso para o seu filho, você pode buscar isso lá no nosso colégio. Parabéns. Colégio Água Viva, 24 anos, vale a pena você passar por lá, conhecer, ter um contato com o pessoal lá, você realmente vai ficar encantado. O programa Conexão fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano, com a gente também, Oralcinha Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil, e Proeste Nissan, na Tiradentes, 1268, na Proeste Nissan da Negócio. O programa Conexão fica por aqui, nós estaremos de volta amanhã com mais um tema, e você que acompanhou o programa agora, vale a pena, se você pegou da metade para frente, enfim, você pode conferir também no facebook.com.br tvcanal4, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília Oferecimento Unimed, cuidar de você, este é o plano Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance Acesse unimar.br